Conca cobrando falta na área, o desvio de cabeça, gol do Fluminense, Chiesa! A falta cobrada pelo Conca, a defesa do Grêmio ficou parada olhando, e o Chiesa entrou em condição legal para de cabeça tocar na saída do Vitor, que nada pode fazer. Olha a jogada do Chiesa para dentro da área, bateu cruzado, gol do Fluminense! Chiesa, camisa número 9, recebeu o lançamento, acreditou no lance, de cabeça ele ajeitou para dentro da área e bateu cruzado, não deu para o Edson Bastos. A bola sobra da Chiesa, gol do Fluminense! Chiesa, camisa número 9! 19 minutos de bola rolando no Maracanã, bela jogada do Rony! Um toque sutil do Conca, a bomba do Rony, voltou para ele, se atrapalhou, aí depois conseguiu arrumar a bola para o Chiesa. Está pintando o segundo gol do Fluminense, a bola tocada para o Chiesa, vai marcar, gol do Fluminense! De novo, Chiesa, cabeça número 9! E de novo, e de novo numa jogada do Rony! Começou no campo de defesa, tocou para o Conca, a devolução para o Rony, em disparada! E o toque consciente para o Chiesa, que estava melhor colocado ali para bater para o gol! A tentativa do Fluminense, cruzamento para a área, a bola passou, o do Michael sobrou! Gol! O do Fluminense! Chiesa, camisa número 9! Comecinho de segundo tempo, a jogada pela esquerda, vem o cruzamento, o Michael não achou a bola, mas ela sobrou para o Chiesa, que pegou de primeira, e mandou para a rede! Ainda o Fluminense, Tartar, para o meio da área, a bola tocada para o gol! Gol! Chiesa, do Fluminense! Há uns 34 minutos do segundo tempo, na pressão do Fluminense! Já deu uma olhadinha para o cronômetro, vai terminar o primeiro tempo, mas chega o Chiesa, para tentar levar para dentro da área, o atrapita o pênalti! Com quase 46 minutos do primeiro tempo, pênalti no Chiesa, que caiu e vibrou ali, né? O gol saiu, olha a chance do Fluminense, a tentativa, Luiz Alberto! Está na rede, e é do Fluminense! Luiz Alberto, a chance já estava nos pés do Ed Carlos, ele demorou, passou para o Chiesa, não deu para o Chiesa, Luiz Alberto tocando de leve! Chegada com o Chiesa, soltou a bomba, a bola subiu demais e foi pela linha de fundo! Deu vantagem para o Fluminense ali, o árbitro, a bola para o Chiesa, dominou, bateu cruzado, a bola foi na trave! E depois o Márcio Gabriel bateu pela linha de fundo, para ceder no escanteio! O primeiro bom momento no jogo do Fluminense, hein? A falta ali que o árbitro deu corretamente a vantagem, o lançamento do Rony, a matada no peito do Chiesa e o chute cruzado! Na porcentagem, o Chiesa de longe, bateu bonito o Chiesa, passou a esquerda do Marcos! Olha o chute que acertou o Chiesa! Ah, se vai, balança a rede! Não se vai, não tem jeito, não tem só o Marcos que tem jeito! Maicon ganhou, rolou no meio, Chiesa bateu a bola, desvia e passa raspando a trave, vai pela linha de fundo! Olha o Fluminense chegando, a batida, Aranha! Aranha de novo! Cobertura, faz o cruzamento, Leandro Amaral, Chiesa, dentro do giro, Chiesa bateu para o gol, para fora! Aranha de novo! 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 Aqui o combina bilateral para o Chiesa Bom treino para cima do Diego, domina Chiesa Bom treino para cima do Diego Virou em cima do Asprila, boa jogada do Chiesa Tocou para dentro da área o Diego no cruzamento Rony furou em bola Dominou ali o Conca, jogou no Chiesa Corre o Rony Diogo já roubou, vem pro Fluminense Chiesa, Rony do lado Rony furou em bola Rony furou em bola Se recuperou e conseguiu um ótimo lançamento pro Chiesa Tenta usar da velocidade pra passar do David O David caiu, a trocava o Sandi e a Pita Já tem amarelo Vem o Fluminense com o Chiesa Apareceu e armou no meio A descida pode ser boa Vem o Chiesa Vai pro outro lado Rony no outro Rony no outro Vem o Chiesa Vem o Chiesa Vai bem, vai bem o Chiesa Chegou o André Dias e matou a jogada ali O Zagueiro de São Paulo Vem o Chiesa Vem o Chiesa Vem o Chiesa Vem o Chiesa Música Tomou otimamente ali o Chiesa Música Kiesa, divide o Vanderson Música Falando dele aí o Kiesa, ganhou a jogada Para na frente da marcação ali do Cesar Leva pelo meio, adiantou demais, dividiu E a falta está marcada, é uma boa falta para o Fluminense Música 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 E aí o Guia está trabalhando com o Conca. E aí o Guia está trabalhando com o Conca. E aí o Guia está trabalhando com o Conca. E aí o Guia está trabalhando com o Conca. E aí o Guia está trabalhando com o Conca. E aí o Guia está trabalhando com o Conca. Obrigado.